Eu não vou dar chance nenhuma a ela. E por que não? Eu também errei. Eu... Eu era uma moça pobre. Conheci um rapaz. Quando ele foi embora, eu descobri que estava esperando um filho. Uma menina. Por desespero, deixei na casa de uma pessoa rica para poder criar. Passei todos esses anos... De longe, eu olhei a minha filhinha crescer. Sabendo que não era feliz. Sabendo que sentia falta do amor de mãe. Amor que eu queria tanto dar, minha filha. Inácia. Eu não sabia. Eu não sabia como voltar atrás. Inácia. Você é... É a mãe da Darlene. Inácia. Você é minha mãe. De verdade. Minha filha. Eu já te chamo de filha. E já te tratam como filha, não é? Não é, pequena. Mas nunca tinha me explicado tudo. Você me deixou aqui na porta da casa? Inácia. Eu bem que desconfiava. Por isso que eu deixei você ficar com a Darlene. Você lembra? No Natal, você me pediu uma mãe. De verdade. Ela chegou. Que bom. Que bom com você, minha mãe de verdade. Bernardo. Todos nós erramos. Eu errei. A Ana Francisca me errou. Erramos sempre. Erramos sempre porque somos humanos. Mas também temos... Uma capacidade... Imensa de amar. Bernardo. Perdoe a sua mãe. Cândida. Cândida. Mãe. Minha 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 mãe.